O encontro aconteceu na tarde desta quarta-feira na sala de atos da Prefeitura de Tubarão. O deputado federal Ricardo Guidi, ao lado do vice-prefeito de Tubarão, Caio Tokarski, fez o anúncio de recursos considerados importantes para o setor da saúde na Cidade Azul. Estamos apresentando hoje 700 mil reais de emendas que já estão empenhadas, publicadas. Parte disso já está no caixa da Prefeitura, 350 mil reais para o custeio da saúde já na conta da Prefeitura e mais recursos empenhados em um valor também de 350 mil reais. Os valores disponibilizados são importantes para o setor, conforme explica o vice-prefeito. Já passou por diversas cidades, fazendo uma prestação de contas das suas ações perante o primeiro ano de mandato, como representante nosso na Câmara Federal, e também já trazendo algumas novidades, do ponto de vista de que vai anunciar aqui mais uma emenda para a saúde, uma emenda parlamentar importante para custeio, para subsídio de várias ações importantes, Lideranças políticas e comunitárias também participaram do ato, que abriu espaço para a comunidade solicitar pedidos para a melhoria da cidade. Estamos ouvindo, como eu falei, para ver como é que a gente vai poder ajudar daqui para frente. Temos ainda mais três anos de mandato pela frente. Com certeza, Tubarão é um município muito importante para nós, um município muito importante para o sul de Santa Catarina, e a gente quer estreitar ao máximo os laços aqui com o município e com a administração municipal. Então, vamos lá.